Conversa com meu povo O mundo a ser transformado Jesus anunciou a realidade do reino de Deus que é tão grande a ponto de serem necessárias comparações às parábolas a fim de aproximar as pessoas de tal realidade e comprometê-las com o seu crescimento O reino está presente no mundo e haverá de crescer cada dia mais primeiro com a força da graça de Deus mas também com a nossa colaboração A igreja anuncia e faz presente este reino de Deus dando aos homens e mulheres que aderem ao evangelho de Jesus a possibilidade de viver desde já as realidades da plenitude do tempo em que Deus será tudo em todos Até lá Muita água deverá passar debaixo da ponte pelo que a tarefa assumida pelos cristãos se torna exigente e comprometedora Como estar presentes com o compromisso do reino de Deus num mundo tão desafiador como a escandalosa inversão de valores cujos efeitos se multiplicam e assustam tanto Como mudar o rumo Quando vemos com clareza que se escorrega para crises cada vez mais profundas Como se decidir de novo a sair do caos da violência e da desagregação social Qual será a presença qualificada e efetiva dos cristãos No meio de tantos problemas O Espírito Santo nos inspira E com docilidade desejamos seguir estas suas inspirações Sem omissões ou precipitações O sermão da montanha Cuja leitura acontece durante este período na liturgia dominical da igreja É chamado carta do reino Como a constituição do reino de Deus Quem desejar entrar neste reino e viver seus valores Pode começar com as bem-aventuranças Para depois, pouco a pouco Saborear as palavras que brotam da boca do Senhor Treinando para que uma sadia avidez Nos conduza a degustá-las E colocá-las em prática Duas realidades da natureza se prestam ao anúncio do reino de Deus E a prática do Evangelho em todos os tempos A saber o sal E a luz As parábolas São sempre breves e incisivas São portadoras de sabedoria Como só do Senhor Jesus podem vir O Evangelho de São Mateus no capítulo 5 versículos 13 a 16 Traz estas pequenas parábolas Sal da terra E luz do mundo Assim deve ser o discípulo do reino Esta é a vocação do cristão O sal comparece muitas vezes na escritura E nas palavras de Jesus Sal O sal remete a gosto Sabor Que por sua vez conduz à sabedoria O sal Na medida certa Faz com que os alimentos ganhem seu próprio sabor Ele faz vir à tona O que existe de melhor nos alimentos O sal O sal Posto Com exagero na comida Acaba fazendo mal Não se trata tanto de senti-lo Mas permitir que ele faça aparecer o gosto das coisas Eu conheço muitas pessoas Discretas em seu modo de viver Mas profundas em suas palavras e atitudes Carregadas de sabedoria Sem as quais A própria vida ficaria em soça Muitas delas Sabem fazer as observações certas Na hora certa Escutam bastante Antes de tirar conclusões Medem com prudência Suas intervenções E com isso fazem o mundo ser melhor Fazem lembrar a recomendação de São Paulo Tratai com sabedoria Os que não são da comunidade Aproveitando bem o momento Que a vossa conversa seja sempre agradável Com uma pitada de sal De modo que saibais responder a cada um como convém De verdade carecemos de mais gente Com sal Com sabor O excesso de tempero Passado à vida cotidiana Pode alertar-nos para o risco dos muitos fanatismos Presentes em nosso tempo Um protagonismo que pretenda fazer dos cristãos Os proprietários do mundo É fadado ao fracasso Nós somos chamados a ser servidores Homens e mulheres Homens e mulheres qualificados E ao mesmo tempo Cheios de simplicidade Outra comparação Luz do mundo O Senhor nos diz no capítulo 8 Versículo 12 do Evangelho de São João Que ele é a luz do mundo E quem o segue Não anda nas trevas Quando fomos batizados Uma vela acesa foi entregue para significar A missão confiada a cada cristão Chamada a iluminar as estradas da vida Os que foram iluminados por Cristo Na graça batismal São chamados a uma missão semelhante A aquela do Senhor Para que a luz se espalhe O bom exemplo Edifica e arrasta as pessoas Atraindo-as irresistivelmente De verdade O testemunho cristão Atrai E transforma Mas também aqui Se faz necessário observar Que não fomos feitos para Ofuscar quem quer que seja Cristão não é feito para aparecer A modo de um desequilibrado vedetismo Mas chamado a conduzir Pelo seu comportamento As pessoas Ao próprio Deus Assim também brilhe a vossa luz Diante das pessoas Para que vejam as vossas boas obras E louvem o Pai que está nos céus Testemunho bom É aquele que conduz à fonte Sal e luz Duas tarefas desafiadoras A serem assumidas Pelos cristãos A palavra de Deus Proclamada neste final de semana Nos traz O profeta Isaías E pode abrir-nos Uma das formas Bem concretas Para sermos sal da terra Luz do mundo Para ajudar o mundo A ser melhor Escreve o profeta Isaías No capítulo 58 Versículos 9 a 10 E a palavra do Senhor Se tirares do teu meio Toda espécie de opressão O dedo que acusa E a conversa maligna Se entregares ao faminto O que mais gostarias de comer Matando a fome de um humilhado Então a tua luz Brilhará nas trevas A tua escuridão Será igual ao meio dia Irmãos e irmãs O escândalo cotidiano Da opressão dos mais fracos Tem exigido da igreja E Papa Francisco na frente Em primeira linha Ele tem alertado a todos Pedindo uma nova atenção E a criatividade Da caridade O apelo se dirige a todos Pois há muita falta De gosto e de sentido Para a existência Assim como muita escuridão Bem perto de nós Referindo-se A situação econômica do mundo Diz o Papa Esta economia mata Não é possível Que a morte de um idoso Que morre gelado Num abrigo Ou sem abrigo Não seja notícia Quando todos os dias É notícia A descida de dois pontos Numa bolsa de valores Isto é exclusão Não se pode tolerar mais O fato De se lançar comida No lixo Quando há pessoas Que passam fome Isto é desigualdade social Hoje Tudo entra no jogo Da competição Da lei do mais forte Onde o progresso Do poderoso Engole aquele que é mais fraco Em consequência Dessa situação Grandes massas Da população Se veem excluídas E marginalizadas Sem trabalho Sem perspectivas Num beco Sem saída O ser humano É considerado Em si mesmo Como um bem De consumo Que se pode usar E depois Jugar fora Assim teve início A cultura do descartável Que aliás Chega a ser promovida Já não se trata Simplesmente Do fenômeno De exploração E opressão Mas de uma realidade nova Com a exclusão Fere-se na própria raiz A pertença à sociedade Onde se vive Pois quem vive Nas favelas Nas periferias Ou sem poder Já não está na sociedade Mas fora na sociedade Os excluídos Não são explorados Mas resíduos Sobras Os excluídos Continuam a esperar A cultura Do bem-estar Nos anestesia A ponto de Perdermos A serenidade Se o mercado Oferece algo Que ainda não Compramos Enquanto Todas essas vidas Ceifadas Por falta De possibilidade Nos parece Um mero espetáculo Que não nos incomoda De forma alguma Com este apelo Do Papa Para sermos Sal Da terra E luz do mundo É necessário Começar Imediatamente Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com Meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É muito bom Estarmos juntos É bom compartilharmos A nossa vida De igreja Durante esses dias Muitas paróquias Estão participando Das posses Dos novos Parocos Que foram nomeados No Natal No final do ano passado Uma grande alegria Perceber como Os novos padres Têm sido acolhidos Nas nossas paróquias Como as paróquias Das quais Eles foram transferidos Também adquiriram Essa maturidade Para saber Como é importante Essa circulação Dos sacerdotes Afim de que Os dons Que os padres Têm Possam ser colocados À disposição De tanta gente Também de outras Comunidades Portanto É um tempo De grande importância De muita alegria Para todos nós Essas posses Porque Dom Teodoro E eu Percorremos Durante essa semana E neste final de semana E na próxima semana Várias paróquias Para dar posses Aos sacerdotes Que assumem Essas novas responsabilidades Aliás Um elogio Pertinente Aos nossos padres Que beleza A sua resposta A sua disposição A sua prontidão Para o serviço Do reino de Deus Em nossa arquidiocese E agora as perguntas Que várias pessoas Nos enviaram A Albaniza Leão Do bairro da Campina Diz assim Caro Dom Alberto Ouvi falar Muito do congresso Eucarístico Que acontecerá Aqui em Belém Quero lhe perguntar Se já existe Uma programação Pronta para este acontecimento Albaniza As grandes linhas Do programa Do congresso Eucarístico Nacional Já estão estabelecidas O nosso jornal Voz de Nazaré Publicou Recentemente Já o A marca O logotipo O logamarca Como chamam Do congresso Eucarístico Nacional E o programa Vai se desenrolar Entre o dia 15 de agosto Até o dia 21 de agosto Do ano de 2016 É o ano Do quarto centenário Do início da evangelização Da Amazônia A partir de Belém E o ano Do quarto centenário Da cidade De Santa Maria De Belém Do Grão Pará Nossa arquidiocese Se antecipou O programa Do congresso Já está Elaborado A abertura No dia 15 de agosto Com a chegada Do legado pontifício Representante do Papa Que nós Pedimos Na terça-feira Em cada uma Das regiões pastorais Teremos as chamadas Jornadas pastorais É como um pequeno Congresso eucarístico E nessa semana Eu já me reuni Com os lugares Episcopais Para que cada região Prepare O seu Congresso eucarístico Dessa terça-feira Dia 16 De agosto De 2016 A região Menino Deus O assunto É eucaristia E as crianças É catequese A região São João Batista É eucaristia E evangelização A região Santa Cruz É eucaristia E o mistério Do sofrimento A região São Vicente de Paulo É eucaristia E a caridade A região Santana Eucaristia Família Região Santa Maria Gorete A eucaristia E a juventude E a basílica De Nazaré Eucaristia Maria Mulher eucarística Então nós teremos Sete núcleos O congressista Chega E pode escolher Na terça-feira Um dos assuntos Que ele quer Participar Das celebrações Das palestras Dos temas Que serão Desenvolvidos Na quarta-feira Dia 17 De agosto De 2016 Chegará Uma procissão Fluvial Eucarística Que terá Começado Alguns dias Antes Em Manaus E virá O navio Conduzindo Jesus Eucaristia Parando Nas dioceses Ao longo Do rio Amazonas E vindo Até aqui Quem aceitou Ser o animador Desta Grande Peregrinação Eucarística Começando em Manaus E terminando em Belém Ao padre Reginaldo Manzotti Já o convidei Já dei uma Resposta positiva Os dias O dia em que vai Sair de Manaus É claro Depois nós vamos Calcular Com as pessoas Especialistas Nestas viagens De navio Ao cair da tarde Da quarta-feira Dia 17 De agosto Nós teremos A chegada Dessa posição Eucarística A Santa Missa Ali perto Da escadinha Naquela Grande espaço Ali No início Da Avenida Presidente Vargas Então É quando Os peregrinos Os congressistas De outras partes Do Brasil Estarão Chegando Porque os dois Primeiros dias São bem Nossos Ainda que qualquer Congressista Do Brasil inteiro Possa vir Na quinta E na sexta-feira Nós teremos Os simpósios Teológicos Que vão acontecer No hangar Na quinta-feira À noite A missa Com a primeira Eucaristia Das crianças De nossa Arquidiocese Na sexta-feira À noite A missa Com a juventude Essas grandes Missas Serão Na segunda Quinta Sexta E sábado No estádio Do Mangueirão Na quinta E sexta-feira Tem o simpósio Teológico No sábado Pela manhã A jornada Da misericórdia Em todas as paróquias Os bispos E padres Do Brasil inteiro Que estiverem Presentes Ao congresso Eucarístico Vão para as paróquias Para atender As confissões No sábado À tarde Noite A santa missa Solene do congresso A missa mais solene Do congresso Que vai acontecer No estádio Mangueirão Presidida pelo Representante do papa Que virá ao congresso Porque pedimos ao papa O representante Normalmente Nos congressos Eucarísticos Nacionais O santo padre Envia representantes E ao final Dessa santa missa A procissão Eucarística Dentro do estádio E após Essa procissão Eucarística Sairão Tantas procissões Eucarísticas Motorizadas Quantas forem As paróquias Da arquidiocese De Belém E aí Essas procissões Se dirigirão A cada uma Das paróquias E uma noite De vigília De sábado Para domingo Ao final Dessa noite De vigília Pelas oito Da manhã A santa missa Em cada uma Das paróquias Presidida por Algum bispo Ou mais bispos Do Brasil Que estarão presentes No congresso Eucarístico No domingo à tarde Por volta das três Da tarde A santa missa No canto Ali em frente A basílica De nazaré A missa Festiva Solene Presidida Pelo representante Do papa A procissão Do triunfo Eucarístico Que vai Da basílica De nazaré Para a catedral E em frente A catedral Comemorando os 400 anos Da cidade De Belém A benção Eucarística Vai ser dada Sobre o forte Do presépio Onde nasceu A nossa cidade Esta é a programação Central Mas depois Teremos outras coisas Que oportunamente Serão divulgadas Na realização Do congresso Eucarístico Nacional Pergunta de José Carlos Valinotto Do Guamá O que podemos fazer Para colaborar Na organização Do congresso Eucarístico Muita coisa Muito obrigado José Carlos Entre em contato Com o vigário Episcopal Da sua região Que é o Frei Newton Da paróquia De São Francisco Dos Capuchinhos Porque A partir Dessa semana Os vigários Episcopais Já começam A compor As comissões Que prepararão A celebração Própria De cada uma Das regiões Além De outras coisas Que oportunamente Nós divulgaremos Para a participação Das pessoas Para a colaboração Na preparação Do congresso Eucarístico Nacional Luísa Castilho Do bairro Do Marco Já existe Um pregador Para a semana Santa? O senhor Poderia fazer Em seu programa Comentários Sobre os dias santos E como viver Este momento Da nossa igreja? Luísa Um grande abraço Para você O sermão Das três horas Da agonia Deste ano Será pregado Pelo nosso padre José Gonçalo Que é o paroco Da nossa catedral Ele é o pregador Deste ano Do sermão Das três horas Da agonia As outras celebrações Terão vários pregadores Várias pessoas Que farão As As homilias Os sermões Próprios Da semana Santa Quando Você faz Uma pergunta Luísa Comentários Sobre os dias santos Não sei se se refere A semana Santa Ou também Outros dias santos E eu agradeço A sua sugestão Vou anotá-la Para que oportunamente Eu faça Em nossos programas Estes comentários A respeito Dos dias santos Maria de Nazaré Bastos Do bairro Sacramento A arquidiocese Fará um único Encontro De carnaval Nós decidimos Maria de Nazaré Que a nossa Arquidiocese Por ser muito grande Ela não comporta Um único Encontro Então nós temos Um encontro Promovido Para a renovação Carismática Católica Temos um rebanhão Que se faz Em Coraci Temos um encontro Que é promovido Pela comunidade Maíra Temos O Cristo Alegria Temos uma série De outros encontros Que são realizados Sabe qual é a vantagem? É que as pessoas Podem participar Em locais Mais próximos De sua residência Nós bispos Sempre no carnaval Corremos para lá E para cá Porque celebramos Um encontro No outro No outro No outro Graças a Deus Isto é muito importante Isto é muito bom Mas nós não faremos Um encontro só Faremos vários Encontros no carnaval Justamente para dar Mais oportunidade De participação Das pessoas Lucrécia Borges Do bairro do Marco Como a igreja Vai se adaptar As novas propostas Do Papa Francisco Interessante Quando o Papa falava De sair De nós mesmos Uma igreja que sai Nós demos Muitas graças A Deus Porque a nossa Arquidiocese Tem um projeto Belém em missão Que é exatamente A igreja saindo Dos centros Para ir aos lugares De periferia Para dar mais Atenção às pessoas Para cuidar Das pessoas Mais de perto A nossa igreja Quer se estender Vamos pensar Uma coisa Nós já criamos Dezenove paróquias Na nossa Arquidiocese Quase todas elas Nas regiões Periféricas Por que? Nós desejamos Que a igreja Se torne Cada vez Mais presente Especialmente Junto das pessoas Mais pobres É assim que nós Queremos agir Então nós estamos Seguindo as propostas Do Papa Francisco Estudamos O documento dele Sobre a alegria Do evangelho Estamos colocando Em prática Sairá agora O novo plano De pastoral Da arquidiocese Que tem Plena sintonia Com a realidade Do Brasil Da Amazônia Com as propostas Do Papa Francisco O nosso Novo bispo auxiliar Dom Irineu Que será ordenado Bispo no dia Dezenove de março Ele vai ter Alguns encargos Especiais Ele será O bispo Que vai cuidar Mais das visitas Pastorais Dom Teodoro E eu também Mas ele vai ficar Mais disponível Para as visitas Pastorais Vai assumir Um encargo Muito importante Colocar em prática O documento Da CNBB Uma nova paróquia Comunidade De comunidades Terceira coisa Ele vai trabalhar Para a implantação Da vida da igreja Nas áreas Mais necessitadas Criação Das áreas Missionárias Das novas paróquias Todo um serviço Bem missionário Em nossa arquidiocese Então A sua pergunta A resposta A resposta nossa É bem concreta Já estamos trabalhando Para acolher Essas propostas Do Papa Francisco Especialmente Naquilo que ele Nos disse Na exotação apostólica A alegria A alegria do Evangelho Evangelho e Gaudium Muito obrigado Pela sua pergunta Pela sua participação E a todos Um grande abraço Nesse final de semana E a minha bênção E a minha bênção Com alegria Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso